Olá, sétimo ano. Chegamos à nossa aula 3 do processo de formação de palavras. Bons estudos. Hoje nós vamos falar da composição. Vimos a derivação nas aulas anteriores. Vamos falar hoje de composição. Na composição, a formação de uma nova palavra ocorre a partir da junção de duas ou mais palavras simples ou radicais. Formam-se assim palavras compostas, com significação própria. O processo de composição pode ocorrer por justaposição ou por aglutinação. Vamos aprender hoje o que é a justaposição e a aglutinação? Bem simples. Vamos lá. Na composição por aglutinação, ocorre a alteração das palavras formadoras. Como assim, professor? Quando eu vou fazer a fusão de duas ou mais palavras simples ou radicais, tem a perda de fonemas, a perda sonora. Os elementos formadores perdem, assim, a sua identidade ortográfica e fonológica, porque a nova palavra composta apresenta apenas um acento tônico. A palavra aguardente. Aguardente é a junção de água mais ardente. Então, ao juntar água ardente, repararam? Teve uma perda sonora? Teve uma supressão de fonemas? Água ardente, aguardente. Ok? Embora é a junção de em boa hora. Sabiam disso? Então, quando eu vou fazer a aglutinação, tem a supressão fonética. Correto? Planalto vem de plano alto. Vinagre, vinho, acre. Ok? Então, eu tenho uma transformaçãozinha aí, fonética, na hora de ocorrer a fusão entre essas palavras ou seus radicais. Ok? Já na justaposição, quando não há alteração das palavras formadoras, ocorre apenas a junção de duas ou mais palavras, simples ou radicais, que mantém a mesma ortografia e acentuação que apresentavam antes do processo de composição. A maior parte das palavras compostas por justaposição estão ligadas com o hífen. Contudo, é possível a escrita de palavras compostas por justaposição sem o hífen, ou apenas escritas juntas. Vamos ver? Arco-íris, beija-flor, guarda-chuva, segunda-feira, chapéu de chuva. Não tem hífen, perceberam? Fim de semana, sem hífen. Olha aqui o girassol. O girassol teve até um acréscimo do S. Ok? Paraquedas, passatempo, pontapé. Vou deixar vocês fixando através das atividades na plataforma e estarei tirando as dúvidas de vocês sobre aglutinação e justaposição no nosso encontro ao vivo. Espero todo mundo lá, hein? Não faltem e não se atrasem. Valeu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus